A MP 1109, ela reedita as medidas trabalhistas excepcionais passíveis de serem adotadas pelas empresas na vigência do decreto de calamidade pública. Na verdade, é uma reforma trabalhista antecipada. Cada estado de calamidade é uma realidade. Ora, município X ou Y decide lá que é estado de calamidade, se ele tiver o aval da União, ele pode fazer uma reforma trabalhista, negando o direito dos trabalhadores. Uma medida provisória como essa, pelo menos naquele caso da pandemia, foi amplamente discutida por todos nós. Por voto contrário, ao favor. E como que agora nós vamos deixar a boa vontade lá do município de decretar o estado de calamidade e automaticamente nós teremos aí uma série de direitos que serão desaparecidos. A medida provisória não é instrumento adequado para regulamentar as relações de trabalhos em caso de edição de novos decretos de calamidade pública que nós não sabemos nem o que é. Nós temos, bancando aqui, os fotorologistas. É quase que uma mágica. Olha, não importa o que for decretado lá no município, cortem a cabeça dos trabalhadores. É o que eu disse mesmo. Cortem a cabeça dos trabalhadores, se vai ser de 10, de 20, de 30 ou de mil, ou de 100 mil, não importa. Como que nós vamos votar um fato como esse? Olha, eu estou aqui no Congresso, eu vou para 40 anos com esse mandato. Nunca vi algo semelhante a isso. Agora, estado de calamidade aconteceu. Essa medida provisória não passou nem em debate na comissão mista. Não teve uma audiência pública. Não se ouviu a sociedade. Não se viu o empresário, não se viu trabalhadores, não se ouviu o movimento sindical, que estão indignados. Eu estou recebendo aqui uma série de contestações. O Poder Executivo deveria, sim, ter enviado um projeto de lei aqui para o Congresso, se essa fosse a intenção. Mas há uma medida provisória que me dirão também que não dá mais tempo, véspera de votação, tem que votar e não sei o que tem. E aquela velha novela que conhecemos todos. Por isso, presidente, entendemos que da forma que está, a medida provisória aprofunda uma reforma trabalhista e precariza as relações do trabalho, mediante fatos que poderão acontecer um dia sem sabermos o que é. Na verdade, é um cheque em branco, que poderá, sim, retirar direito dos trabalhadores, independente de acordo individual ou coletivo, que vai poder, de forma unilateral, pelo que está escrito aqui, que, nossa, eu não conto até o acordo individual. Porque eu digo que no acordo individual, quem tem a caneta na mão é o empregador. E ele chega e diz, olha, ou tu fecha esse acordo ou eu vou te demitir. Isso é fato e é real. Quem conhece a negociação, e eu conheço há décadas e décadas, e já enfrentei esse tipo de debate. Lá com o empregador, ele diz, bom, tudo bem, mas se vocês não querem que o acordo individual prevaleça, eu vou demití-los. Pelo menos o acordo coletivo. Pelo menos a convenção. Nada disso está garantido. Não dá, não dá. Olha, olha o que eu ouvi aqui do meu querido amigo relator. Meu querido amigo, eu sei que ele está lendo como líder do governo para o seu papel. Suspensão do contrato de trabalho. Eu até, eu sou obrigado a dizer o que eu vi, ele lendo. Trabalho intermitente. Salário-hora. Acordo individual. Que vai ser unilateral. Fundo de garantia, redução. Redução da jornada e do salário em até 70%. Impacto que terá naturalmente na Previdência, tudo isso. Segurança no trabalho, férias. Nós estamos falando de um país como o nosso, pessoal. Que a riqueza fica na mão de 1% da população. Esses são beneficiados. Nós temos um país como o nosso, dados do IBGE, onde 70% da população ganha até, até. Não é que ganha dois salários mínimos. Ganha de zero até dois salários mínimos. Pode ganhar um, pode ganhar meio salário mínimo. O trabalho impermitente permite, está legalizado, infelizmente. De que pode ganhar até meio salário mínimo. É esse povo que vai perder seu direito. Não tem limite aqui. O que eu estou apenas dizendo, presidente. Que venha um projeto de lei. Vamos debater o projeto. Vamos ver o que é possível. Qual será a baliza principal para que esse país, que tem 36 milhões de pessoas, que já estão passando fome em uma época de pandemia. 100 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. Por isso que eu faço um apelo. Ou a gente para para pensar e discute essa MP, ou se rejeite. Eu já adianto que o voto da bancada do PT é pela rejeição da emenda devido a tudo que eu falei aqui. Não negamos a discutir, a debater, a conversar, a construir alternativas. Mas assim como está, não dá, pessoal. Nós estamos falando da realidade do Brasil. 15 segundos. Eu estou tranquilo aqui e até muito calmo. Meu querido relator, se tivesse tempo de você sentar com os seus pais, eu sei que você teria boa vontade de dizer, olha, isso aqui de fato não dá. Isso não dá. Depende do caso. Vamos ver qual é a calamidade. Mas não dá para dizer, olha, vai ter outra pandemia e daqui para frente, adeus direitos. Eu não estou nem pensando quem vai ser ou não o novo presidente. Isso aqui vale para mim pagar todos. Eu estou fazendo um apelo para que a gente não vote essa previsão de um futuro só se fossem mágicos para entender onde cabia. Nessa pandemia, que matou quase 700 mil pessoas, nós chegamos nesse patamar. Agora, prever isso para toda a vida, eu acho que é precipitado, meu querido portinho relator. Eu acho que é precipitado, eu o conheço, sei das suas boas intenções, mas eu faço um apelo para que a gente não dê um cheque em branco para todos os governos. Olha que eu posso ser governo o ano que vem. Vocês sabem que podemos ser governo. Mas eu não gostaria de dar um cheque em branco para nenhum governo. Para nenhum governo. E todo mundo sabe como eu tenho mantido as minhas posições no longo da história.